eu estou aqui em perdigão e esta é a saída para araújas e ali tem uma lagoa é bem bonita essa lagoa chegar lá perto a lagoa ali cada tambor de lixo cada um está pintado de um jeito para esse outro aqui e para cá tem mais cada um com pintura diferente parquinho chegar perto aqui par e aí e aí e aí as mesinhas para jogar xadrez deixa eu balançar ali tem banheiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o parquinho tem umas fábricas galpão de fábrica aqui e aí 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 na praça também tem tambor pintado é a praça principal da cidade vou subir aqui que tem banheiro também pelo jeito de arrumar de pronto, estou no coreto na igreja aqui é o coreto aqui o tambor tem um tucano essa é a praça central aqui é o fim da estrada que vem de novo oceano supermercado novo ali essa praça aqui quer sair do que vai pra Divinópolis aqui tem essa igreja redonda lá na frente é o parque de exposições e essa foi perdigão Minas Gerais até a próxima pessoal oh 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 oh